E aí pessoal, realmente chegou a hora de trocar a embreagem do Versa 269 mil quilômetros e agora ó, ó, câmbio já não tá entrando ó, ó Terceirinha vai ó, e a embreagem lá embaixo, vamos ver quanto fica pra arrumar É isso aí rapaziada, não teve jeito mesmo, vai ter que deixar o Versão aí Mil setecentos reais pra fazer a troca da embreagem, vai trocar óleo de câmbio e mais algumas coisas, atuador Fazer completo, mil setecentos reais, vai fazer um monte de vez aqui pra mim Tô aqui no Rosan e não teve jeito, não teve jeito O carro tá muito ruim, eu vim aí protelando, vocês sabem né Quanto mais a gente segura, quanto mais a gente protela, às vezes acaba até danificando outras peças Então não vai ter jeito, vou trocar mesmo e pronto, acabou Pelo menos vai ficar bom né O carro tá com duzentos e, quanto que eu falei pra vocês? 268926, quase duzentos e setenta mil quilômetros E até que rodou bem hein, tem gente que troca com cento e poucos mil Aproveitando isso, eu já vou falar sobre aqui um projeto de lei do senador Jader Barbalho O projeto de lei é 1322, agora de 2022 Onde esse projeto fala sobre um seguro-desemprego pra taxistas e também pra nós, motorista e aplicativo A gente vai ter direito aí de pelo menos três parcelas do seguro-desemprego no valor de um salário mínimo Que hoje é mil duzentos e doze Segundo a justificativa desse projeto é que tem problemas na cadeia logística de peças de automóveis E desde que aconteceu aí a pandemia Então muitos carros, muitos veículos ficam em prazo superior a trinta dias na oficina E nesse tempo a gente, lógico, não consegue trabalhar Então, pra nós, motorista de aplicativo e o taxista que tiver o carro que ficar trinta dias numa oficina A gente vai ter direito a esse seguro-desemprego Seja por batida ou problema técnico, qualquer problema que acontecer aí no carro Se o carro ficou mais de trinta dias na oficina, você vai ter esse direito aí É um projeto de lei ainda, depende da aprovação do senado E tem algumas condições também, logicamente, que pra você ter esse direito aí do seguro-desemprego Você tem que estar inserido no INSS Você tem que pagar lá a previdência há pelo menos mais de um ano Pelo menos um ano São essas condições pra que você possa receber aí E logicamente, se dentro de um ano acontecer de novo a mesma situação Daí você não tem direito Então é um período de um ano Que o teu carro ficar por mais de trinta dias ali na oficina Você tem direito a um seguro-desemprego no valor de um salário mínimo Acho boa a ideia, mas é um projeto que depende ainda de aprovação E a gente não sabe quanto tempo vai demorar Tinha que ser pra ontem, né? Essas coisas E aqui eu vou pagar aí em suaves prestações Porque é um valor bem alto Quase dois mil reais aí Mas pelo menos aqui garantido E outra ele faz... O que tem de bom aqui pra mim, porque eu sempre venho aqui nessa oficina É aqui na minha cidade mesmo É que eles sempre fazem na hora que eu peço Então eu chego com o carro aqui Às vezes eles param até de fazer um outro serviço Já resolve o meu problema Depois me libera Porque eles sabem que a gente precisa trabalhar Então tem que estar com o carro ali Perfeito em condições de trabalho Sempre, né? E rápido Então é isso, gente Falando aqui sobre esse projeto Do senador Jader Barbalho, 1322 E também dessa situação, né? Que acontece com a gente, motorista aplicativo E uma coisa é certa, né? Não tem como jogar pra depois Viu, passageiro? Vocês que gostam de jogar a corrida pra depois Ah, eu vou pagar depois Aqui não tem como fazer isso A gente vai pagar depois Mas vai pagar um jurinho ali Nas prestações que a gente vai fazer Já aconteceu com você também essas coisas? Não tem jeito, né? Embreagem é uma coisa que vai mesmo E quando a gente tem que pagar é uma pauladinha É isso aí Um abraço, pessoal Fica com Deus Até o próximo vídeo Vamos que vamos, né? Bola pra frente